Oi gente, pra quem esperava o Paulo aqui hoje na cozinha, se não. Na verdade ele está aqui, mas hoje ele vai filmar e quem vai cozinhar sou eu. Porque quem faz bolo aqui em casa não é o Paulo. Eu sou Loura Vasconcelos, esse é o canal Live na Cozinha. De agora e de antes eu vou aparecer aqui de vez em quando dando uma receitinha fit pra vocês, tá? A receita de hoje é um bolo de coco fit. Os ingredientes da receita estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita que você vai crescer pra ver os ingredientes, se inscreva no canal, clica no joinha e deixe seu comentário. Eu vou começar misturando os três primeiros ingredientes lá da lista. Que são três ovos, meia xícara de açúcar de coco e duas colheres de napa. A gente vai misturar bem. O importante quando você for fazer qualquer receita, é você separar, ainda que você não faça a mesma parte como eu fiz aqui, colocar nos botinhos e tal, você separar todos os ingredientes listados pra que você não se perca, não esqueça de diminuir a gente principalmente do fermento. Ah, e mais? Aqui eu usei napa, napa fresca inclusive, mas pode ser substituído por o óleo de coco, duas colheres de óleo de coco ou duas colheres de manteiga, bem cheio. Tá bem incorporado com os três ingredientes. Agora a gente vai acrescentar as duas farinhas que a gente tem. Aqui é uma xícara e meia de farinha de aqueia. Esse fininho mesmo. E mais meia xícara de farinha de coco. A gente vai continuar misturando. Eu tô usando aqui o fuê, mas se você não tiver em casa o fuê, dá certo também fazer com a colher. Com a colher de silicone, com a colher de pau. Ela fica a massa mais pesadinha, no início. Mas aí a gente vai acrescentar o leite logo em seguida. O que assim mistura melhor os secos aos três primeiros ingredientes, sem dar aqueles gruminhos, sabe? Agora a gente adiciona meia xícara de leite. Vem como fica lisinho? Agora já vou adicionar o fermento em pó. Mistura bem de levinho. Não tem nem em quelóquio. Não tem nem em quelóquio. E pronto. A massa tá pronta. Agora eu vou adicionar essa mistura a essa forminha untada com manteiga e pôr grilhado a farinha de aveia pra não agarrar. Essa receita é uma receita média. Tá vendo que aqui eu tô usando duas forminhas pequenininhas. Vou colocar na minha mão pra ter uma noção do tamanho. E com a massa bem levinha. Já coloquei o bolo na forminha. Vou dar uma espalhadinha assim pra ele assentar. E agora eu vou colocar em cima esses chips de coco. É um coco desidratado. Ele não tem açúcar nem nada. A gente vai colocar aqui por cima. Aí depois em cima das lasquinhas eu jogo um pouquinho de xilitol só pra ficar mais docinho. Você pode não colocar também. Isso aqui é opcional. É só clicar mesmo aqui em cima. Então tá prontinho. Agora é só assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Como ele tá nessa turminha pequenininha de alumínio mais ou menos uns 22 minutos. Eu aconselho a colocar um talho de 20 e passando os 20 minutos para espetar o palitinho. Fazer aquele teste. Se o palitinho sair limpo, você já pode tirar. Ao contrário, deixa mais uns 5 minutinhos. O bolo ficou exatamente os 20 minutinhos que eu disse pra vocês. como ele é um bolo pequenininho. Não teve erro. Tá assadinho. Eu aguardei uns 10 minutinhos pra ele esfriar que já fica ótimo pra desenformar. A conselha vocês a passar uma paquinha em volta, né? Pra soltar o que possa estar mais grubadinho. E aí sai quase comete, ó. Tá lindinho, lindinho. Prontinho. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da receita, se inscrevam no canal, deixem um comentário, compartilhem com os amigos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho